Meu nome é Roberto Vieira, eu sou analista de atendimento do SEBRAE na cidade de Aracruz e hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha história de atendimento com as mulheres artesãs de Itaboa, de Boa Vista. Esse projeto, ele começou junto com um parceiro forte que nós temos aqui no município, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Nós fomos procurados para poder trazer para essa comunidade aqui informações a respeito de geração de renda, possibilidades ligadas à sustentabilidade do local, possibilidades que trouxesse para essas mulheres aqui identificação com o seu negócio, com o negócio em si. Nós temos um histórico aqui de mudanças climáticas, que em 2016 teve uma chuva de granizo muito forte que destruiu parte do manguezal. Não só o manguezal foi atingido, mas também a região de Itaboa, onde elas coletavam matéria-prima para fazer as esteiras delas. Então, um resgate para elas, tanto da matéria-prima que está se restabelecendo no local, quanto um resgate do processo de feitura mesmo das esteiras, dos outros produtos que o Sebrae está capacitando elas. Então, esse projeto, ele vem muito para resgatar esse processo e também a gente pensa muito de tirar essa sobrecarga do manguezal. Então, tem períodos em que o manguezal, a gente tem o período da andada, né, de defesa do caranguejo. Então, elas terem outra fonte de renda é muito importante para a sustentabilidade. Este é um momento muito importante, né, para artesãs de Boa Vista. E foi um momento em que nós conseguimos, através do meio ambiente, através do Sebrae, o conhecimento que nós tivemos com a Roberta, a Priscila, né. E no início era somente a pesca. E como veio essa oportunidade, né, dos artesãs de mostrar o seu trabalho através da Itaboa, sendo que era um trabalho de muitos tempos atrás, através dos antepassados, né. E nós tivemos este conhecimento que poderia fazer mais trabalhos com a Itaboa. E eu tenho certeza que a gente não vai parar por aqui. Nós queremos seguir mais em frente e ter mais conhecimentos ainda, muito mais do que já estão fazendo, né, e fazer mais obras mais para frente. É um trabalho de mulheres, é um trabalho que envolve agricultura familiar, é um trabalho que envolve sustentabilidade, é um trabalho que resgatou uma parte da autoestima aqui da comunidade também, mostrando para elas que elas têm possibilidade de crescimento com o próprio trabalho, né, que tem valor o que elas fazem aqui. Nós tivemos a oportunidade também de auxiliá-las na questão do associativismo, né. Hoje elas fazem parte de uma associação de agricultura familiar aqui da região, que antes não contemplava o artesanato e hoje contempla. Nós tivemos a oportunidade também de inseri-las dentro do projeto piloto de artesanato do Sebrae Estadual. Então esse é um trabalho que para mim me marcou muito, principalmente porque eu tenho pouco tempo de Sebrae, e com tão pouco tempo a gente conseguiu contribuir de forma consistente com o crescimento dessa comunidade, dessas artesãs, e eu tenho certeza que o trabalho delas ainda vai muito longe. E aí